Oi gente, tudo bem? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a página 44 e o que nós vamos fazer nela, tudo bem? A primeira coisa que a gente precisa ver é que ela vai falar de sílaba tônica. Esse conceito vocês estão retomando, nós já vimos nas páginas anteriores. A sílaba tônica, para lembrar, é a sílaba mais forte que a palavra apresenta, tudo bem? Nós vamos ver também quadrinhas que são estrofes com quatro versos que rimam. E tem uma regra, o primeiro verso ele rima com o terceiro e o segundo com o quarto, sempre, certo? Nós vamos entender também que as rimas, o final da rima precisa ser igual, senão não é uma rima. Vou mostrar para vocês a página. Bem simples, são dois exercícios, o primeiro vocês vão ler a quadrinha e responder as questões e o segundo vocês vão completar as quadrinhas com palavras oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas e a última vocês vão escolher o tipo de palavra que vocês quiserem, certo? Só para lembrar que nós estamos disponíveis caso vocês tenham dúvida, tudo bem? Até a próxima! Até a próxima!